E olha só, hoje nós temos aqui, obviamente, outra Double IPA, mano, uma hipa sensacional. De qual cervejaria que é essa daqui? LHG, mano, é muito louco. Olha só, é sensacional, já peguei outras vezes, mas eu não sei o nome dela. Mas enfim, vamos ver qual que é essa daqui. Sensacional, Juvenal. Mais um golinho, mais um golinho só pra... É, agora sim, já podemos começar. Seja bem-vindo a mais um vídeo do Linux Chips. E mano, hoje esse vídeo é sensacional demais. Eu vou te falar uma coisa, é uma das coisas que eu mais esperei nos últimos, sei lá, 4 anos, tá ligado? É uma novidade muito foda e que me surgiu essa necessidade, assim, novamente, agora, depois que nós liberamos lá 5 mil pessoas para aprender muito sobre Docker lá no Descomplicando o Docker, certo? Pois bem, o que que é isso? Do que que eu tô falando? Eu tenho um livro que é o Descomplicando o Docker. Mano, o livro é sensacional, é um dos mais vendidos aí em tecnologia. Muito legal, saiu pela Brasport, saiu a primeira edição, acho que 2016, 2017, depois teve outro em 2018, 2019, duas edições, o livro é sensacional. Mas eu sempre senti aquela necessidade, manja, de ter um livro atualizado com frequência, porque um livro é treta, mano. Pra você atualizar em alguma coisa, você precisa atualizar, manda pra editora, editora precisa... É treta, é custoso, a editora não gosta muito desse rolê de ter também livro atualizado a toda hora, a cada 3, 4 meses, certo? Pois bem, o que que nós teremos é o seguinte, o livro Descomplicando o Docker vai estar da mesma forma como o livro Descomplicando o Kubernetes, isso mesmo, vai estar aberto para todo mundo em licença GPL, aonde ir lá no GitHub, exatamente. Nós vamos subir agora, nesse vídeo, o conteúdo lá pro nosso GitHub e vamos torná-lo público agora, nesse momento, junto com vocês. Com isso, eu estou falando que o livro Descomplicando o Docker vai ficar aberto, gratuito, pra todo mundo ler e aprender muito sobre containers. Mais do que isso, ele vai estar aberto pra você ajudar a atualizar esse livro, a colocar mais conteúdo ainda nesse livro, certo? O que nós estamos fazendo agora com o livro Descomplicando o Docker é tirá-lo apenas da editora e torná-lo da comunidade. O livro vai continuar sendo vendido lá pra editora, pela Brasport, vai ter ainda a possibilidade de você comprar ele fisicamente ou então a versão do e-book. E eu queria agradecer muito mesmo ao Sérgio, à Lixia, lá da Brasport, por ter entendido a minha necessidade e, mano, de imediato os caras falaram, mano, demorou, Jefferson, é isso mesmo, fica à vontade, sobe essa bagaça pra lá. Mano, como uma forma de agradecer os caras, eu estou abrindo mão de qualquer dinheiro que eu tenha que receber com os direitos autorais daqui pra frente com o livro. Então a Brasport vai poder comercializar esse livro tranquilamente, sem a necessidade de se preocupar em pagar a fatia de direito autoral, tanto pra mim como pro Marcos. Sim, porque eu escrevi esse livro junto com o Marcos André, meu amigo sensacional demais, certo? E o Marcos, mano, eu nem preciso falar que ele topou, né? O Marcos já nasceu topado comigo desde sempre. Mano, é foda, é nóis sempre, tá ligado? Um golinho pra comemorar. Então aí você me pergunta, peraí, Jefferson, deixa eu ver se eu entendi bem. Você, sei lá, algumas semanas atrás liberou 5 mil pessoas pra aprender sobre Docker e esse treinamento era o que mais vendia na Linux Chips. É verdade. Agora você está falando que vai liberar um livro que é um dos mais vendidos de tecnologia no Brasil. É isso mesmo? Sim, é isso mesmo. Eu estou falando exatamente isso. O livro vai estar aberto totalmente gratuito pra quem quiser aprender muito. E digo mais, quem quiser utilizar o livro para ensinar outras pessoas vai ficar à vontade. Como eu falei, o livro está em GPL 3, certo? Então a licença livre pra que você possa também aprender muito e ensinar outras pessoas. A única coisa que eu te peço aqui, em contrapartida desse rolê todo, é o seguinte. Lá no repositório, deixa lá um starzinho, tem a estrelinha. Dá a estrelinha lá pra fortalecer. Vai lá e me segue também no GitHub, dá aquela força. Por quê? Nós já temos o Descomplicando Kubernetes, mano, que é a maior documentação em português de Kubernetes. Nós temos o Descomplicando Docker, que é o principal livro aí sobre Docker, mano, desde 2016. Nós temos lá o Descomplicando Realm e Descomplicando Nomad, que está nascendo lá. Nós estamos escrevendo tudo isso como em GPL 3, aberto pra todo mundo, pra que todo mundo possa aprender e ajudar a fazer aquilo ainda maior, beleza? Aí você fala, aí Jefferson, mas como que eu vou poder ajudar você? Eu quero ter alguma forma de retribuir todo esse rolê que você faz, mano. A melhor forma de você retribuir qualquer coisa que a Linux Chips faz, a primeira é curtindo os vídeos aqui no YouTube, é seguindo a gente aqui no YouTube, na Twitch, em todas as outras nossas redes, tá ligado? Essa é a melhor forma, essa é a primeira forma, você apoiar com o seu like, apoiar com o seu share, com o seu RT, suportar, brigar, mano, pela comunidade. É o que vocês fazem direto. É só isso daí já é um pagamento, mano, assim, ó, foda. O combustível de tudo que eu faço é isso daí, mano, é ver vocês felizes, é ver uma mensagem que vocês me mandam aí no privado falando que de alguma forma os cursos da Linux Chips, ou então o conteúdo da Linux Chips ajudou a, de alguma forma, mudar a vida sua, ou então da sua família. E, mano, eu te garanto, porque eu vim de quebrada, eu vim do menos 10, mano, e eu te garanto que a melhor coisa, a melhor sensação é você sair de alguma posição que você tá e você pra uma outra posição e todo esse empenho foi somente por conta do seu estudo, do seu empenho, mano, tá ligado? E aprender e trabalhar. Então é muito, pra mim, assim, mano, é a coisa que mais recompensa no mundo, é isso daí, é ter a possibilidade de ouvir de vocês que de alguma forma o trabalho da Linux Chips, o trabalho que a gente faz aqui, ajudou com que você consiga passar essa escala social, pra que você tenha esse movimento social, pra que você consiga sair do A pra ir pro B, mano, trazer mais conforto pra sua mãe, pra sua família, pros seus filhos, enfim, mano, tá ligado? É sobre isso, mano. Esse é o pagamento, tá ligado? Mais um golinho. Dito tudo isso, então eu peço muito agora pra vocês o seguinte, aqui embaixo tem uns links, tem um link do Twitter lá pra que você possa retweetar falando do material, tem um link também do Linktree, que tem todos os links da Linux Chips que eu posso falar pra você, que eu posso pedir pra você agora, se você quer fortalecer a gente, é isso daí, mano. Cola nas nossas redes sociais, cola na nossa comunidade, tá ligado? Fortaleça, siga, compartilhe, tá ligado? Tem um Twitter aqui pra que você vá lá, dá aquele RT pra fortalecer, pra Docker ver o barulho que a gente tá fazendo, pra comunidade ver o barulho que a gente tá fazendo, tá ligado? Tudo isso é importante, é uma forma que vocês vão ajudar muito da Linux Chips, vão ajudar muito mesmo. Aí você fala assim, não Jefferson, beleza, tá, eu já faço isso, mas eu quero ajudar mesmo com grana. Mano, compra os treinamentos da Linux Chips, tem treinamento lá, entra lá no site linuxchips.io ou linuxchips.com.br, entra lá, tem a lojinha da Linux Chips, tem treinamento de tudo que você imagina, tem treinamento de Docker, de Kubernetes, de Issue, de Nomad, de Terraform, de Ansible, de AWS, de Linux, o que mais que tem? Tem de Packer, de Nomad, já falei de Nomad, de Volt, enfim mano, de Consul, tem uma porrada de treinamentos e sempre com pessoas sensacionais, tem o Gomex dando treinamento, tem o Matheus Prado dando treinamento, tem quem mais tem dando treinamento, tem eu dando treinamento, tem o Sensacional Gleiton dando treinamento, tá ligado? Então são pessoas que são relevantes na comunidade e o preço do treinamento na Linux Chips não é caro, é barato, porque o certificado da Linux Chips é gringo. Nós estamos aí, já vamos anunciar uma comunidade para a Linux Chips, então a galera que é aluno vai ter um espaço para interagir, uma comunidade, um Facebook deles, só que um Facebook legal, um Facebook deles para interagir, então tem muita coisa, então os treinamentos não são caros, beleza? O que nós vamos fazer? Vamos criar um cupom de desconto aqui de 20%, tá ligado? 20%! Aí eu vou pegar quais são os treinamentos que estão nesses 20%, eu vou tentar brigar por todos. Se eu testar o cupom, funcionou ou funcionou? Não funcionou ou não funcionou, porque já passou. Então fica ligado, e qual que é o cupom? O cupom vai ser o seguinte, comemoraDocker, certo? ComemoraDocker. Esse é o cupom que nós vamos usar 20% de desconto em todos os treinamentos da Linux Chips, eu vou tentar todos, se algum não funcionar é porque deu algum probleminha para desenrolar o desconto, mas 20% em todos eu vou tentar pelo menos. Mais um golinho de cerveja. Então é isso, né? Chega de valatório, já falei para vocês o que vai acontecer, o livro Descomplica no Docker agora é gratuito, é de graça lá no GitHub, sobre licença GNU, GPL, né? Sensacional demais, você vai poder utilizar inclusive esse material para ensinar a outras pessoas. Enfim, lá no GitHub, mas eu peço o seguinte, eu peço que vocês me ajudem a melhorar esse material. Agora eu estou subindo esse material, eu vou subir todo sem formatação ainda, então eu preciso que vocês me ajudem inclusive nessa formatação, beleza? Muito bem, vamos mudar aqui a tela para que nós possamos fazer esse momento juntos. Aqui o meu terminal bonitinho, certo? O que nós vamos fazer? Eu tenho aqui o conteúdo, Descomplicando o Docker MD, dentro desse cara aqui tem o todo o treinamento, certo? Então se eu vier aqui, Descomplicando, está aqui o treinamento, tudo bonitinho, certo? Ele inteirinho, o treinamento não, o livro inteirinho, beleza? E do lado aqui nós temos o mídia, que é o que? Seriam as imagens que nós temos que utilizar. O que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer aquele git add em toda essa bagaça para adicionar todos eles, vou dar aquele git status aqui para ver como que está, o git status. Olha só, está todo mundo lá, prontinhos para adentrarem o nosso repositório. Então, git commit menos m da vida, então vou colocar aqui, adicionando o livro. Adicionando, esse momento é muito importante para mim. Adicionando o livro, Descomplicando o Docker. Mano, é muito importante, porque isso, o livro, o Docker, tudo isso mudou minha vida. Então, agora, é como se eu estivesse abrindo mão desse rolê todo, assim. Então, mano, é um momento muito legal, tá ligado? Então, git commit menos m, é isso mesmo que nós queremos? É isso mesmo que nós queremos? Subindo essa bagaça para lá, certo? Então, está lá no nosso querido GitHub, nesse exato momento, beleza? Vá lá acessar o livro, vá lá se divertir e aprender muito sobre Docker, certo? Então é isso, está lá, prontinho, está público o nosso querido idolatrado livro, Descomplicando o Docker. Eu espero que todos vocês aprendam muito sobre Docker, sobre containers, que é esse livro. E mais importante ainda, que isso te ajude a ter melhores oportunidades de trabalho, certo? Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até agora. Não esquece de deixar aquele joinha maravilhoso, compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais, no YouTube, em tudo que é lugar no YouTube, você me compartilha, né? No Twitter, no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, em tudo que é lugar. Ajuda a nós, porque, né, nós precisamos de ajuda para levar essa palavra cada vez mais longe, beleza? Mais um golinho. Muito obrigado mais uma vez e vejo você no próximo vídeo. É nóis, vai! E olha só, você que está ainda aí, está acompanhando o vídeo, não se esqueça aí de se inscrever no canal, está aqui em cima, se inscreve no canal e tem dois vídeos aparecendo aqui, escolhe um desses dois vídeos, vai lá, continua assistindo, tem muita coisa legal para que você possa acompanhar, beleza? É nóis, vai! É nóis, vai! E aí